Eu concluí o meu treino de neurocirurgião em 1974, ainda não havia tomografia axial computorizada, ainda não havia resistência magnética. Eu venho da idade da pedra da neurocirurgia, é engraçado. E depois de repente abre-se um universo de técnicas, de meios de rigor, a falsa ilusão da segurança e da incerteza e nós temos passado o tempo, não percebemos o papel social da medicina num mundo diferente, continuamos a guiar-nos por princípios que nós achamos que são fundadores da profissão, quando na realidade o único, o único pensamento fundador da fundação, da medicina, é o altruísmo. É o altruísmo, não há mais nada. Eu descobri um princípio que é da dignidade superativa. É quando na aparência a situação é tal que nós questionamos a dignidade daquela pessoa que está na nossa frente ou porque não fala ou porque está em coma. Eu falo na dignidade superativa e significa nós completamos a dignidade do outro com a nossa própria dignidade. Ou seja, a dignidade do outro está refletida em nós. E portanto isso dá-nos uma força para até ao fim vermos na nossa frente um irmão. A ética tem que ser sentida. E o discurso ético, muitas vezes, os filósofos, os eticistas, é completamente dry, seco. Ou seja, a ética tem que nos inquietar porque não há respostas brancas, pretas. É assim, a ética, a história da ética que eu escrevi é a história das minhas inquietações. Portanto, isto é para arrumar essa questão. A literacia científica é uma desgraça. O inquérito de 2001, 30% dos europeus e o número semelhante dos americanos continuavam a achar que o Sol andava à volta da Terra. E cerca de 60% acham que a astrologia é científica. Portanto, é com esta sociedade ainda que nós temos que lidar. Tragam-lhe a sofisticação destas questões e vejam a enorme confusão que isso vai causar. À terceira, estava na sala de operação, estava com os alunos e faltava uma aluna. Dizia, onde é que está a aluna? Ah, está na enfermaria. A aluna veio e disse, ô professor, eu acho que a doente da cama 14 morreu. E eu disse, achas? Eu nunca vi ninguém morto. E estava no último ano da faculdade. Nós não ensinamos a morte aos nossos alunos. Eu lembro da primeira vez que tive um diagnóstico à morte, fiquei particularmente perturbado porque o diagnóstico da morte é um diagnóstico da ausência. Não respira, o coração não bate. Será que estou a ouvir bem? Será que os tetoscópios estão bem? E, de facto, não podemos usar os truques dos filmes do Westerns, em que se punha o espelho a ver se o espelho ficava embaciado. Portanto, o diagnóstico da morte em si mesmo é necessariamente, e tem que ser ensinado, um diagnóstico mesmo. Eu não sei qual é o atributo específico que posso apontar. Sei aquele cuja ausência mais me fede. E que é uma coisa que o ser o William Osler, que foi o pai da medicina clínica, um grande intelectual, chamava de Victorian Sense of Diligence. O sentido O sentido O sentido vitoriano da diligência. Que é curioso porque isto implica o fazer, o executar, o não deixar para amanhã. O sentido da obrigação. O sentido de ownership da responsabilidade. Este doente é meu e eu não vou largar. O sentido de inspirar a confiança porque a pessoa sabe que a tarefa será feita. E, portanto, é isso que quando eu sinto a falta eu mais noto. E é isso mesmo tem um conteúdo ético profundo. Logo no meu primeiro livro eu disse que é que é outra medicina praticada por médicos cultos. A cultura é como depois, enfim, é uma ideia que tivemos de envolver, mas agora não. Mas é a capacidade de falar com todos, igual para igual, na horizontalidade dos olhos, de perceber quem é o outro, etc. Isso aprende-se muito na ficção, aprende-se na filosofia, aprende-se até na poesia, a poesia tem tanto para ensinar. Se de facto se transforma isto apenas num exercício técnico ou tecnológico, completamente neutro de sentimentos ou de emoções, da pobreza emocional como a medicina tecnológica, necessariamente, nós não estamos a tratar o outro. e sobretudo não estamos a aproximar-nos daquilo que é necessariamente uma experiência completamente solitária, que é a experiência do sofrimento. O pedido formulado ou implícito que mais me aflige e que há talvez o mais frequente e o mais real é dê-me tempo. Conceda mais tempo para viver. Às vezes por razões na aparência fúteis como, por exemplo, dê-me até julho para ver o campeonato do mundo de futebol. História verdadeira. História verdadeira. Deixe-me casar a minha filha. Dê-me mais um Natal. E esta dádiva do tempo que está sempre tão presente à medida que nós nos aproximamos do outono ou do inverno da nossa existência tem cada vez mais valor, mais peso. Porque de facto o que a morte faz é interromper uma... a possibilidade da dádiva. O que é que é deslizante da minha filha de lua e avs Legenda Adriana Zanotto